Música Música Eu te falo, ganho um grito na batalha em aniversário do galo É, só que cê não contava, cara Ei, ei, ei Só que cê não contava que eu parei pra pensar Que eu ainda tô em voz pra rimar e também pra te matar Não adianta cê falar que sangue vai arrancar Se até agora nada cê conseguiu fazer Ah, mas você aqui não tá faz tempo Cê para pra pensar enquanto a gente vai pensando em movimento Então só tô te preocupando e tá firmando Tô pensando em movimento O movimento é união É, é união, né, mas eu tô tranquilão E minha mente cê nem tá interpretando Porque eu não paro pra pensar É que quando eu penso, eu penso em outros planos Aí pensa em outros planos, tá ligado? Isso é comum, pensa em dez planos Não realiza nenhum E não dá pra pensar Cê fica na vida, quando pensa em um plano Desses cê concretiza Cê não entendeu porque cê não é dos meus Não é no tempo dos homens, é sempre no tempo de Deus Cê não entende farsa Aqui cê é só farsa Cê prova que sua rima vai... Ah, mas a sua rima tá morta É no tempo de Deus Ele escreve sempre, sempre em linhas tortas E você pode crer, meu mano Eu vou na história Ele escreveu na lua A escrita minha vitória É, tio Precisa levantar lá da noite Vamos pra votação Porque aqui é só um que ganha outra panha Muito barulho, muito barulho Para cima do MC Muito barulho, muito barulho Para cima do HMM Um a zero HMM Tá geral rendido aí Tá geral rendido Coloca a mão pra cima Que esse bitch é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Coloca a mão pra cima Que esse bitch é de bandido O HMM O HMM O HMM A graça da cidade O bitch é de bandidos MC é humildade Então cê pode crer Nos quatro cantos da cidade Eu não seems pra mentir Eu vim com a sinceridade Vem com a sinceridade Mas não tá desenvolvendo Desescreve o certo Mulherzus Coloca na minha frente Alguém que desvinhou E Deus escrevendo Dom não existe Cala a boca No tente e persiste Eu nãoả sei Na rima improvisada Cê toma nossoике de trom Venacão não entenda Então cê pode Trago nailypada Hip hop de quebrada, adversário, então é festa com a rapaziada É festa com a rapaziada Tá suave continuando improvisada Cê não entende nada porque cê é canalha Cê não para pra pensar, cê só para pra criticar Eu entendo sim, porque não sou juiz Eu vou ser um eterno aprendiz Não é criticar, é sem dar falha Eu tô te atacando, não te ataca, então nem entra na batalha Vai dar suave, essa gênera eu já ouvi E não bato a nave E olha que eu vejo o rico o dia inteiro Vai tomar banho e passa um golpe Essa eu já ouvi várias vezes E não respondeu até hoje Então cê pode ver, ah, cê passa um golpe Eu vou zoar ser tanto que cê vai virar lhe dojo Nada a ver o que cê trouxe aqui hoje Sua rica é baixada, vamos fazer aqui hoje Mano, cê sabe meu parça Fazer aqui hoje é rapidinho Igual te espancar na batalha Aí, para mano, na moral E sua rima é mais ruim do que propaganda eleitoral Então cê pode ver, ah, mano, que brincadeira Eu coloco pra ver o jogo, eu quero o Corinthians e Palmeiras É Corinthians e Palmeiras Só que cê não encaixa no instrumental Minha rima é chata igual propaganda eleitoral Cê é mais chato do que o Palmeiras no final Salve de palmas, eles fizeram aí Família Segundo round, vamos lá Começou aqui, vamos aqui agora Quem acha que o HMN foi mais criativo no segundo round Faz barulho Quem acha que o LC foi mais criativo no segundo round Faz barulho Salve de palmas para o LC aí, família Okay Okay Tchau, tchau, tchau.